Disney Music Awards 2015 Em breve No Disney Channel Ah, eu vou dirigindo meu carro Muito bem, minha vez de dirigir O quê? Ah, você não, marano Ah, ah, se lembra do desastre que aconteceu da última vez que dirigiu o nosso filme? O novo filme Disney Channel Bad Hat Day Aquilo era só minha personagem Eu sou uma excelente motorista Agora você, está vendo? Nem está atrás do volante Já quebrou os efeitos especiais Levanta daí, Baker Marano, eu não estou confortável com isso Bom, só por segurão Que gostoso Gostoso, né? Eu vou tomar muito, muito cuidado Desculpa, desculpa O que foi isso? Caramba Eu só espero que pare, pare já O que é isso? Devia confiar nos meus instintos Dê uma olhada nos bastidores do nosso novo filme do Disney Channel Bad Hat Day A seguir, no Disney Channel Rainha do drama Eu sou a Laura Marana E eu sou a Lee Allen Eu sou a Laura Marana Ação O público pode esperar tantas coisas desse filme É de ação e aventura A gente vai fazer várias acrobacias Caminhão de lixo O carro câmera é bastante móvel, muito rápido Você fica no meio da ação Eu vou fazer aquilo Ah, você vai mesmo Você vai mesmo Bad Hat Day Estreia hoje Oito da noite No Disney Channel A gente arrasa Arrebenta